Fala galera, beleza? Bom, a gente tá com o vídeo do Celtin aqui, agora a fase final, certo? Se você não viu as fases anteriores, desmontagem, lixamento, a parte que a gente mostra os acessórios Que a gente vai instalar no carro, né? A parte que a gente recebeu algumas coisas do Mercado Livre Vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, a gente tá na fase final, a gente tá aqui usando pistolinha, tinta Agora a gente tá com um compressor de 100 litros agora aqui, pessoal, certo? Da marca Pressure, a gente até então tava usando um compressor de 24 litros da Moto 1000 E graças a Deus a gente conseguiu trocar o compressor, o compressor melhor Uma vazão muito melhor na pistola, certo, pessoal? A gente não tem que ficar com aquele medo de, de repente, cair pressão ou não Esse compressor ele dá conta perfeitamente, certo? E a gente vai pintar o Celtinha, pintar e vernizar com o material da Tintas Brasinha, tá, pessoal? Que nos ajudou aí com um bom desconto aí nesse material aí que vocês viram aí na introdução do vídeo E a gente vai dar algumas dicas aqui, pessoal Bom, aqui a gente fez um lixamento, pessoal, só pra resumir, certo? Mas se você quiser saber como foi feito detalhadamente, assiste a playlist, assiste o vídeo de lixamento Mas basicamente nós lixamos esse carro todo na lixa 320, 400 Nós lixamos na 600 e na 800 Por que na 800? Porque a gente quer dar um acabamento ainda mais fino, tá, pessoal? Então, a gente aproveitou aqui boa parte do prime do carro Esse carro aqui tá sendo repintado, tá, pessoal? Então, ele tinha poucos amassadinhos E lá no vídeo de lixamento eu explico tudinho como é que a gente fez pra tirar os amassadinhos Beleza, pessoal? Então, vamos agora pra pintura Como é que a gente fez a regulagem da pistola? Nós demos duas voltas e meia aqui A regulagem do compressor tá em 60 bar de pressão, certo? A gente regula aqui mais ou menos pra ele dar mais ou menos em torno de 30, 35 até 40 na pistola Beleza? Leque todo aberto Certo? E a vazão do produto duas voltas e meia, acho que isso eu já falei Certo? Essa regulagem aqui já é suficiente pra você fazer uma boa pintura Então, vamos lá Lembrando, pessoal, que a gente fez a descontaminação da pintura, tá? Tchau 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 Pessoal, agora a gente fez essa primeira demão um pouquinho poeirando, certo? A gente vai esperar secar essa primeira demão de 5 a 8 minutos Pra gente poder vir com as demões mais carregadas, beleza, pessoal? Então, segura aí um pouquinho Bom, galera, já demos aqui umas três demãos, tá certo? O prato, ele não segue aquela regra Ah, não, três demãos, verniz e vai embora Não, o prato, ele demora a cobrir Entendeu? Ele demora a secar ali e tal Então, se você for logo carregando no prato Logo pra poder, por exemplo, cobrir mancha de prime Ou toque de prime Em superfície, só tem tinta e você tem alguns Só alguns toques de prime Se você carregar, vai escorrer Então, pode ir na manha 3, 4, se for necessário 5, 6 demãos Você vai fazendo com calma Porque ele vai cobrir certinho E você não vai escorrer a tinta Beleza, galera? Então, vamos lá aqui Antes que, se não me engano, a gente tá na quarta ou na quinta Certo? Essa lateral já tá quase coberta Só tá faltando alguns pontos Então, vamos dar uma mais carregadinha agora Porque já tem uma quantidade de tinta rasoável Que já tá seca E que já pode Não deixar que essa última demão escorra Beleza? Vambora 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.